Muita gente vê o termo alta costura e já fica desesperado. Meu Deus, não faz parte da minha realidade. Meu Deus, são peças caríssimas, blá 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 blá. Como que isso entra num conjunto mais democrático de moda? Sabe como que entra alta costura nesse conjunto mais democrático? Não. Através das tendências de moda, sim. Todas as maiores tendências surgem da alta costura, do cenário mais criativo dos designers. Daí agora você chega e fala, meu Deus, você está falando grego. Me explica o que acontece nessa tal alta costura, haute couture que todo mundo fala. Bom, nós temos dois tipos de desfiles mais comuns. Que é o preta-porter, que é o pronto para vestir. Então, você vai na loja e já compra essas peças. E você também tem a alta costura. Que basicamente, alta costura, gente, é uma coisa muito luxuosa. Feita à mão, onde os designers passam 100 horas, 200 horas, fazendo uma única peça. E essas peças são extremamente exclusivas. Eles tentam vender, no máximo, duas no mundo. E se eles vendem duas, não apenas uma, porque na grande maioria as peças são únicas, eles vão, eles pesquisam onde essa pessoa vai, qual que é o ciclo de amigos, quais são os países que ela frequenta, quais são as destinations do summer, que, né, esses milionários vão muito nesses verões europeus. E eles precisam tudo para realmente não deixar que a pessoa não se sinta exclusiva. Porque é como se o look fosse só dela e de ninguém mais. Então, a alta costura, além desse ponto de exclusividade, de uma coisa artesanal feita à mão, ela tem uma coisa extremamente importante, que é a criatividade. Porque na alta costura, eles não pensam comercialmente. Os designers têm liberdade criativa. Eles pegam ali qual que vai ser o tema, eles abrangem muitas coisas e não pensam, ai, meu Deus, isso precisa vender. Eles não pensam com essa cabeça, eles têm mais liberdade. E onde há liberdade? E a moda há o quê? Criação. Por este motivo, as maiores tendências do mercado sempre surgem na alta costura. Que é no ápice, ápice da criatividade dos maiores designers do mundo. Então, sim, acaba impactando na sua realidade. Mesmo que você só possa comprar em fast fashions, em marcas bem baratinhas, vai impactar uma hora ou outra. Porque a tendência que a gente viu agora, na passarela, daqui um ano e meio, dois anos, vai chegar lá, daí você vai lembrar de mim e falar, hum, a Marcela falou e realmente tem muito sentido. E é o que eu sempre falo, a moda, às vezes, parece que ela não é tão democrática, mas ela é. A gente acaba sempre sendo impactado. Porque não há um ser humano nesse mundo que não vista moda, que não precise de moda. Mesmo que a pessoa odeie moda, que nem saiba, ou talvez não tenha nem acesso à informação, ela tá usando uma roupa. E aquilo é uma expressão. Então, se você gosta de moda, quer saber quais foram as maiores tendências pra gente abrir o olho e esperar chegar aqui no Brasil, já coloque comigo que, gente, foram várias coisas diferentes. E eu tô louca pra conversar com vocês sobre alta costura, que é um dos temas que eu mais amo conversar. Então, vamos lá, que esse vídeo tá recheado de informações de moda. Eu tenho certeza que você vai acabar esse vídeo muito mais rico do que entrou. Bora lá! Bom, vamos começar pelos pontos máximos da semana de moda que foi pra mim, tá? Primeira coisa que eu preciso conversar com vocês. O minimalismo, ele tá aí, gente. Não adianta. O minimalismo está super em alta. A gente tá tendo uma onda até na alta costura de minimalismo. Então, a gente viu muitas cores sóbrias, muitos looks mais simples da passarela, que geralmente é alta costura, pra quem não tá tão ambientalizado. São aqueles vestidos muito bem programados, muito bem costurados, com frufru, flofló e plumas e texturas. E essa alta costura foi totalmente diferente. E o que eu mais achei legal, tem muita ligação com o minimalismo, é a criatividade dos designers em mostrar algo que, na verdade, não é aquilo. É outra coisa. E não pensem que isso é novidade, tá? A gente vê a Bottega Veneta, por exemplo, que foi quando eles mostraram essas regatinhas que pareciam de malha, de algodão, que eram couro. E isso foi muito visto, gente. Muito visto. Na semana de moda. Eu já vou entrar nesse ponto, mas eu quis deixar claro aqui. Tá muito essa brincadeira de, tipo, mostrar uma coisa que, na verdade, é outra. Pra ter os questionamentos de moda, inclusive, dentro da alta costura. Que é uma coisa que não acontece tanto. Então, eu achei bem divertido os designers trazerem esses, a gente chama de Easter Eggs, pra gente realmente prestar atenção e ver o que é realmente. Segundo ponto. Azul Royal. Venho falando há muito tempo aqui no canal sobre o Azul Royal e a ascensão dessa paleta Brasil Corp. Gente, bafo, bafo, bafo. Nessa semana de moda de alta costura, a gente teve muito Azul Royal e muito Verde Bottega também, que são duas cores muito fortes na nossa bandeira. Então, assim, ó. Vamos abrir o olho. Brasil Corp em alta. Brasil Corp como a maior promissora de tendências do verão europeu. Tem vídeo aqui no canal também. Vai lá pesquisar. Então, vamos abrir o olho. Porque o Azul Royal, gente, tava assumindo a cara da saturação nessa semana de moda. Como antecipei pra vocês, tava muito minimalista. Tinha muitos mais tons neutros. Porém, os metalizados continuam firmes e fortes, gente. Mais fortes do que nunca. E o Azul veio como a cena. Não adianta. Escaparelli, que a gente teve um dos maiores bafos aí que todo mundo, com certeza, já viu aqui. Essa foto dessa saia com essa pintura corporal que me lembrou muito também a cultura brasileira que a gente tem muito isso no carnaval, né? De pintura corporal. A gente sempre teve esse negócio de fazer mais formas com o corpo. Olha que interessante. O Azul Royal vindo como foco. E eu amei que eles pegaram uma modelo com piercing no umbigo. Que, gente, não adianta. Tudo na moda é uma expressão. Então, você pensa o quê? Escaparelli, uma moda que era totalmente alta costura. Ela veio pro Preta Porte, que pra quem não sabe, na última coleção, a Escaparelli já apresentou peças prontas para comprar. E eles vêm com uma modelo preta e ainda com piercing no umbigo. Gente, isso diz muito. Isso diz que eles querem conectar com a geração Z. Eles querem conectar com pessoas mais jovens. Eles querem tirar essa cara de Escaparelli de véia rica. Tanto que, muitas das meninas que foram lá no Escaparelli são super jovens a assistir o desfile. Então, a gente vê que a comunicação da moda tá mudando da marca. E, inclusive, tem um vídeo no canal aqui que eu falo totalmente sobre isso. Vão lá precisar que, gente, aqui nesse canal tem vídeo de tudo. Enciclopédia de moda. E já deixa eu aproveitar. Muito prazer. Meu nome é Marcela Carrasco, se você não me conhece, você já me conhece. Muito obrigada por estarem aqui. Aqui no canal, a gente fala tudo sobre o mundo da moda. Então, tendência de moda. Tudo que for de moda, gente, negócios, história. Tudo, tudo, tudo que for de moda. Sai aqui primeiro, porque é o melhor canal de moda do Brasil. Se você gosta de moda, já se inscreve aqui embaixo pra não perder nenhuma novidade. Comenta nem que seja de um coraçãozinho, que eu sei que você tá gostando. E, óbvio, comenta bastante, dá like bastante pra ajudar a nutrir o canal e, cada vez mais, eu trazer melhores conteúdos pra vocês. Outra coisa que precisamos conversar. Será que é a última vez do Demna na Balenciaga? Será que aquilo foi um pedido de desculpa assim indo embora? Porque, pra quem não sabe, a Balenciaga não tinha se apresentado na última semana de moda de alta costura. Pelo medo da confusão que deu tudo, os nervos estavam ainda à flor da pele. E eles voltaram nessa alta costura. Eu, Marcela, amo porque eu adoro a marca, eu adoro como eles expõem a moda, como eles reflitem ali, expressam a moda. Mas eu senti, como eu já tinha falado há muito tempo, gente, desde o começo eu falei, ele vai perder a vaga, ele vai ser mandado embora. Vocês vão ver, gente, vai acontecer um momento que eu tenho certeza todos esses últimos desfiles estão sendo ali um goodbye, um dando tchau pra marca. Ele tá trazendo sua própria história nos ápices da Balenciaga. Então, ele tá reprogramando e trazendo, assim, essa coisa de tipo, assim, quero ir bem, sabe? Quero trazer uma coisa mais clássica pra Balenciaga e quero sair limpo. Então, vamos abrir o olho também. Agora, bora, para de falar e vamos pra atender essa logo que foi por isso que eu cliquei nesse vídeo, ó! Caracas, meu! Primeiro ponto que eu preciso falar que é a ilusão de ótica que eu havia falado ali no começo. Então, vamos observar essas imagens, tá? Nós temos essa pintura numa calça de lingo, lingo em alta costura. Que, gente, a Balenciaga, pra quem não conhece, eles sempre trazem essa alta costura muito mais jovem, muito mais usável, muito mais do dia a dia. A gente sempre vê presença, por exemplo, do Denning, que é um carro-chefe da marca. Só que linho foi a primeira vez que eu vi numa alta costura e eles trouxeram essa calça de linho que parecia couro porque foi pintada à mão com trompe loe. Gente, trompe loe é uma técnica que tá sendo muito usada na moda. Quem mais usa é o Glam Martens que é o designer da Diesel que, inclusive, é o meu designer favorito. Vocês sabem que eu amo o Glam Martens, amo as ideias dele, inclusive, essa blusa mesmo eu trouxe até ela pra vocês verem porque ela é trompe loe, tá vendo? Eu comprei da Diesel. Vocês percebem que ela parece um jeans? Santo que eu postei no Instagram todo mundo achou que era jeans. Mas ela não é jeans, ela é couro, tá? Por quê? Porque eles trazem toda essa cara desgastada, essa cara de jeans. Pra fazer essa brincadeira mesmo, o Glam Martens é muito famoso por ter todo esse jogo. Inclusive, ele tem sua marca própria que chama Y Project e nessa marca ele também brinca o tempo inteiro com esses surrealismos, com esse trompe loe. Inclusive, ele fez uma coleção com o John Pugoutier, ele fez a última alta costura no ano retrasado deles. Não, ano passado? Ai, tô confusa. Mas enfim, teve aqui. que teve esses bores mostrando meio corpo. Ele tem uma coleção muito forte lá no Y Project que é maravilhoso. Meu sonho comprar aquele vestido. Enfim, ele sempre brinca com essas texturas, com essa cara de é uma coisa e não é outra. Daí a gente viu a Balenciaga inserindo com o linho. A gente viu a Valentino trazendo um jeans que parecia um jeans que quando você dava zoom, gente, eram miçangas. E assim, essas peças, gente, demoram 200, 300 horas pra finalizar porque um artista começa e um artista termina aquela obra de arte, que é uma obra de arte. E o Julian Dossena também, que é o designer da Paco Rabanne, que é a minha marca favorita. Ou as, né? Porque tem o Diesel, o Valenciaga, a Versace, Paco Rabanne são minhas favoritas. Ele fez uma coleção com a Jean Paul Gaultier porque basicamente, a Jean Paul Gaultier tá fazendo uma coisa muito interessante. Todo ano, na alta costura, eles estão trazendo, né, duas vezes por ano nos desfiles, eles estão trazendo new designers, então designers novos, promissores do mercado pra trazer a sua releitura de Jean Paul Gaultier. Porque pra quem não sabe, Jean Paul Gaultier é uma das marcas que mais carrega história na moda. Foi uma moda muito expressiva, muito autêntica, muito diferente do que a gente via e Jean Paul Gaultier sempre teve esse DNA muito forte de causar. Então, ele trazendo esses new designers pra ele, pra gente realmente contar novas histórias, releitura de suas peças é muito interessante. Ainda mais pensando que a geração Z cada vez mais dá suporte para o quê? Marcas emergentes. Eu falo aqui no canal pra vocês que essas gigantes no mercado, essas muito grandes, elas estão caindo. Por quê? Porque a geração Z, a galera que tá vindo e tá sendo compradora de moda querem coisas novas no mercado. As pessoas querem ter informação de moda, querem dar democracia de moda, querem ver novas caras. Ninguém mais quer usar aquela coisa só porque parece de rico. Não, a gente quer expressão de moda. Então, eles trouxeram Julien Ducena, que é o designer da Paco Rabanne, inclusive ele tá há muitos anos na Paco Rabanne, arrasa na Paco Rabanne e eles trouxeram no Jean Paul Gaultier. E ele também fez essa calça de miçangas que parece muito um jeans. Olha que engraçado como os designers sempre estão ligados. Eu achei interessantíssimo, inclusive amei a apresentação dele. se vocês quiserem, deixem aí nos comentários que eu trago um vídeo só sobre isso e eu fiquei apaixonada por essa tendência de ilusão. Então, pode ser que sim, a gente volte a ver mais essas caras de corpo que tava muito em alta, né? Eu mesmo já usei várias vezes ou até essa coisa mais abstrata da moda, essas estampas mais abstratas. Vamos abrir o olho que aí tem. Agora, próximo. Laços. Gente, como eu vi laços nessa passarela? Só que os laços não eram como a gente tava vendo, que antes era só um laço. Agora, os laços eles estão estufados, eles estão mais maximalistas, eles estão cheios. E, gente, são laços muito bem posicionados e, assim, bem volumosos. E a gente, óbvio, que viu em Jean Batista Valley que é uma marca extremamente romântica, extremamente princesa e traz muito disso, né? De toda bonequinha. Então, o laço tá muito inteiro ligado com isso. Eles sabem que também eu amei a produção que eles trouxeram. Chanel, que Chanel sempre traz laços, tanto que quando você compra uma peça da Chanel, que eu tenho algumas, vem todo um laço muito bonito. Eles são especialistas em fazerem laços, gente. Então, quando você compra, a pessoa que faz laço ela é especialista em fazer laço. Ela faz um laço bem lindo e te entrega a peça, que é bem incrível. E também em Victor & Rolf. Eu acho que fala assim, tá? Porque eu nunca pronunciei ele antes e eu, inclusive, amei assistir o desfile. Achei super diferente, super moderno e um pouco mais jovem do que a gente vê, geralmente, em alta costura. Agora, a próxima. Continuaremos com o surrealismo das flores. Gente, gente, viu muitas flores. Só que o que eu observei é que essas flores em si, nesse foco agora, vieram mais em vermelho. Por quê? Vou até falar, já adiantando, que vermelho tá super em alta também. Vai ter um top aqui do vídeo só falando sobre vermelho. Rosas, né? As flores, em geral, vão vir agora mais com cara de rosas. E essas rosas em vermelho. Então, não vai tratar aquele que negócio gigante, aquela super coisa, atenção, tops imensos, não. Vão vir rosas pelo seu look, porém, com esses toques mais avermelhados, mais sexys. Lembrando que o vermelho é uma cor que vai muito bem com os básicos e essenciais e com as cores neutras. Então, o vermelho é muito fácil de vender agora numa moda mais neutra. O vermelho traz força, o vermelho traz muita sensualidade, o vermelho traz essa feminilidade que tá super em alta na moda. Então, acaba que dá muito certo todas essas junções. Nós vimos em Valentino que, gente, essa flor de Valentino, assim, eu fiquei apaixonada. Porque, pra quem não sabe, a cor vermelha é muito signature da Valentino. Valentino sempre trouxe esse vermelho muito forte. Tanto que, o ano passado, quando eles vieram com a coleção Barbicore tordo em rosa, eles falaram que o vermelho era a cara da Valentino, mas o vermelho remetia no tempo royal, né? No tempo ali real. O vermelho remetia muito masculino, o poder e força masculino. E eles gostariam de trazer o rosa como uma tendência um pouco mais feminina, como se fosse um vermelho segundo passo mais feminino. Então, agora, eles trouxeram de novo esse vermelho como foco, até porque eu não aguentava mais ver aquele rosa Valentino que sacou. Agora melhorou. Próximo. Próximo não, quer dizer, em Georgia Money Prevê que também tiveram várias peças vermelhas maravilhosas e, óbvio, Jean Paul Gaultier com Julian Dossena que tava maravilhoso. Julian, eu te amo muito. Maravilhoso. Agora, próximo. Casacos over. Sim, gente, casaco, casaco em alta costura. A gente vê que a alta costura tá mudando. Alguns desfiles, inclusive, gente, eu nem vou citar nomes. Eu olhei e fiquei, que lixo é esse? Vai pro estinto dos infernos também. Porque não adianta, gente. A gente espera alta costura ter vestidos maravilhosos, ter produções maravilhosas, bordados. Do nada, veio gente aí usando preta portê, roupinha muito básica pra uma alta costura. Não gostei. Nota zero. Então, os casacos vieram muito em foco. Valenciaga trouxe esse truante muito lindo. A Dior trouxe esse um pouco mais elegante, tá vendo? Ele tem um caimento mais de capa. Achei bem legal também. E Tom Brony, que teve ali a sua estreia que foi maravilhosa. Amei o desfile. Super interessante, super diferente, trazendo uma repaginada pra moda. Eu adoro designers que trazem esse cheiro novo de moda, sabe? Que traz uma coisa diferente e sai daquilo que a gente vê o tempo inteiro. Achei super legal o desfile. Próximo, brilho. Gente, se você gosta de brilho, gata, vai ter muito tempo do brilho na moda. Porque o brilho não sai de jeito nenhum. Tem muitas coleções que o brilho tá em alta, gente. Aqui no canal, eu tô até cansada de falar brilho. Faz o quê? 4, 5, 6 coleções que o brilho tá bombando. E agora a gente viu os metalizados em geral com o brilho de várias maneiras. Então, lantejoula bordado de pedra. A gente viu muito o prato e o dourado no mesmo nível. Eu falei isso pra vocês. Lembra? Falei, gente, antes só tava prato, o dourado tá em ascensão. Não acho que o prato vai sair, mas eles vão ficar no mesmo nível. Dito e feito. A gente tá vendo muito as duas produções. Muito em Balenciaga. Jean Pogutier teve demais, demais. Achei bem interessante como o Julian trouxe muito de Paco Rabanne, da história dele da Paco Rabanne com a Jean Pogutier. Teve muito mais cara de Paco, sabe? Uma cara, né, de Paco Rabanne vieram quase em todos os looks e acessórios de cabeça que eu amo. Muito brilho mesmo, gente. Vermelho. Vimos em Balenciaga, Valentino e Chanel. E assim, gente, em quase todas tiveram vermelho, tá? Jean Pogutier, todas as outras marcas fizeram vermelho também. Por quê? O vermelho tá numa ascensão enorme. Eu falei pra vocês. Vamos observar. Tomato Grow, agora a estética mais bombada. A frutinha mais bombada que são as cherries, né, que são as cerejas vermelhas. Estamos vendo cada vez mais o cabelo vermelho voltando em foco. Inclusive, eu voltei a estar com o meu cabelo ruído. Vocês gostaram? Tô muito bureta. E vermelho também. A gente tá vendo essa sensualidade em ascensão na moda. Vermelho também. Então assim, gente, não tem pra onde correr. O vermelho vai ser a cor aqui de agora. Tanto que a Pantone falou que era magenta. Falei pra vocês, por que que é magenta? Tem vídeo no canal também. Porque tava muito em alto rosa e o próximo vai ser vermelho e o magenta entre um e outro. Dito e feito. Vermelho em alto. Então vermelho veio muito presente em todas as passarelas. Gente, se você gosta de vermelho, já abusa. Usa e abusa. Eu não curto muito, mas ontem até comprei uma peça aí pro meu verão europeu pra usar um pouco mais de vermelho, pra trazer um pouco mais de poder, que eu acho bem interessante como jogar a moda como expressão e como a gente traz isso pra nossa vida. Então o vermelho realmente dá poder, dá sensualidade, dá postura. Então usem e abusem que o vermelho vai estar super em alta. Metais em geral, porque além do brilho tá em alta, gente, o metal em si tá em alta. Sabe esse meu conjunto Paco Rabanne, que é metal mesmo, é ferro no ferro, eu vi muito na passarela. Tanto que esse vestido Balenciaga, se não tivesse ali naquele cenário que a gente já sabe que as fotos de desfile da Balenciaga são sempre essas, a gente ia falar que é Paco Rabanne, gente, só que é muito Paco Rabanne. Então a gente vê as brincadeiras de metal trazendo o quê? Trazendo novos tecidos como forma de expressão. Porque pra quem não sabe aqui no canal também tem vídeo da Paco Rabanne, gente, tem vídeo de todo nesse canal. E eu falo muito no vídeo sobre como Paco Rabanne trouxe a revolução dos tecidos, como ele trouxe outras peças que não eram de vestuário como tecido. Paco Rabanne foi essa revolução. Ele foi marcado por ser não um estilista, falavam que ele era um arquiteto, né? Porque ele era muito criativo e ele realmente era arquiteto e ele pegava essas peças que não serviam como vestuário, metal, plástico, e ele trazia pra sua moda. Então isso tá super em alta também, linkando com a primeira tendência, né? Que é aquela ilusão. Então a gente vê John Pogutier fazendo isso, Balenciaga, inclusive Dior fazendo, sempre brincando com esses metais pesados, com looks mais estruturados e saindo dessa questão só tecido. e abrangendo outros materiais. Muito legal, gente. Corset como lingerie. Gente, corset a gente já sabe que tá batido na moda, mas dessa vez veio exposto, muito como usavam antigamente, né? Que as mulheres, elas usavam esses corsets mais expostos, mostrando ali mais ou menos a estrutura, que me lembra, inclusive, muito Mugler, gente. Porque Mugler tem essas peças aqui de corset que eles são transparentes, né? Que é esse see-through com a estrutura do corset muito forte na marca e veio muito isso nessa alta costura. A gente viu o Scaparelli, que ó, gente, Scaparelli, que é bem chique, uma mulher rica veio trazendo corpo. Chanel, George Chakra, Vitor & Rolf, Zuhair Murad, muitas marcas mesmo trouxeram essa exposição do corset, que na minha opinião é muito bonito, traz muita feminilidade, só que ao mesmo tempo traz uma sensualidade sem ir ali pro lado muito sexo, entendeu? Ele fica ainda sensual e chique ao mesmo tempo. Claro que nós, meros mortais, a gente tem que saber fazer as proporções, né? Nós não somos artistas pra sair aí num tapete vermelho peladão, mas se você conseguir manter as proporções, fazer uma coisa que embaixo, como em cima tá mais pelado, embaixo tem mais tecido, vai ficar super legal, super fácil de usar e bem interessante pra você trazer uma ideia de alta costura no seu look do dia a dia. Neutros, que gente, eu falei pra vocês, neutros eu vi muito, inclusive Scaparelli trouxe muitos neutros, muitos neutros mesmo, deu pra ver que realmente a moda está neutra. Dependente se seja preta por ter, alta costura, estamos neutros e vai ter que aceitar esse minimalismo. Tem vários vídeos aqui no canal de Quad Luxury, minimalismo, como usar bases essenciais. assistam, que além de ser uma forma muito legal de você montar looks e ter versatilidade, você gasta muito menos dinheiro, porque você sabe investir nos certos e sabe também investir nas peças que você vai usar por muito tempo e mudar isso pelo style. Então, nós vimos em Tom Brown, Valentino e muitas outras marcas. Gente, entendam, 2023 é o ano do minimalismo. Vocês querendo ou não, até na alta costura que é marcada pelo esse maximalismo, nós não vimos. Claro que tem designers que eles são ali feitos pra fazer o maximalismo, é a cara deles, é a assinatura deles, mas de modo geral não vimos. Então, abram os olhos, o minimalismo é o momento. Verde bandeira, como eu falei pra vocês, mas o verde em geral muito em alta. A gente viu em Fendi, Valentino, Iris Van Harper, e ele sabe. O verde é uma cor muito fácil também que, além de a gente entender que o verde é muito fácil de combinar, o verde acaba cabendo em várias tonalidades. Então, se você é preta, 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 se você é branca, 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 se você é amarela, cabe. Tudo cabe no verde. O verde é uma cor muito democrática e sempre vai dar uma beleza, sempre vai deixar uma cara mais elegante que eu gosto bastante do verde. Eu não uso muito verde, tá? Não é uma cor que eu amo demais pra ficar usando e abusando, mas todas as vezes que eu tive que usar verde, eu gostei e eu acho que é uma cor bem fácil de você adaptar. E pra terminarmos esse vídeo, os flats e em mais foco as sapatilhas em geral. Gente, pra quem segue o canal, sabe que não é nenhuma novidade que as sapatilhas estão bombando no mercado. As sapatilhas são o questão da moda desse ano. A gente sabe que tem vídeo aqui no canal ano passado quando eu falei que a sapatilha seria calçado de 2023, que esse balé corde iria chegar muito forte. E agora, a gente vê uma alta costura com sapatilhas, que gente, a alta costura, como eu falei pra vocês, é uma coisa muito mais arrojada, é uma coisa muito mais forte, é uma coisa muito mais maximalista. Ver esses vestidos pesados com flats no pé, que não tem salto, que flete aquela coisinha retinha no chão, é muito a se questionar. Realmente, o conforto está em alta. Realmente, o conforto vai mudar os looks. A gente não vai mais usar um flat só pra ir no mercado, só pra fazer uma coisa. Não, a gente vai usar os flats, inclusive, nos nossos looks de dia a dia, nos nossos looks mais arrojados, nos nossos looks de festa. Então, as flats estão com tudo. A gente viu em Chanel, Paris Valentino e várias outras marcas. Então, atentem-se as flats, que as flats estão super em alta e é muito legal porque nós, brasileiras, nós já temos essa cultura de usar melissa, de usar sapatilha, de usar umas coisas mais confortáveis. Até porque aqui no Brasil é tudo morro, né? Lá na Europa, por exemplo, é mais lisinho. Então, por isso que as pessoas também usam mais sapatos diferentes. Nós temos que prezar muito pelo conforto, que a gente anda a pé, quem muito morro é cansativo. Então, vamos aproveitar que a moda está ao nosso favor e abusar dessa estética pra cada vez mais ficar mais confortável, mais linda e mais alta costura. Porque, gente, imagina se eu pegar uma tendência alta costura e adaptar pro nosso dia a dia aqui. É maravilhoso, traz democracia de moda e, claro, traz informação de moda que é muito importante. E aí, meus amores, qual foi a sua tendência favorita? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dá muito like pra me ajudar muito. Se inscreve aqui no canal pra não perder nenhuma novidade. Já continua aqui no canal, já assiste todos os vídeos que tem. Tem mais de 400 vídeos inteiramente grátis pra você aprender moda comigo. Por favor, gente, não deixa nem que seja um coraçãozinho nos comentários. Vamos comentar aí pra ajudar a mamis, tá? Pra dar uma erguida no canal. Muito obrigada por tudo. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!